Se me permitem, sugerir a construção do cinema a lembrar de mais alguns nomes, que sejam apagáveis na sua casa. Há tantos nomes. Nomearia muitíssimos se não tivésseis no Ministério da África, mas a falta de tempo faria bom considerar-se para muitos outros também muito importantes. Qual um dos que tenha mais por exemplo? Bem, então vou nomear um, mas com a intenção, de homenagear dele todos aqueles que em mim trabalharam e todos aqueles que atualmente em mim trabalham. São tão curiosas. Também eu. Audaz e imaginoso, abraçou-lhe um de ouro a paz ao riúdo jornalismo. Aquele que aos microfones de uma estação de rádio e com a narradora de lábios em base de uma terra de uma mulher, pôs a América a ver em contato com ele. Oh, senhor, mas senhor cinema, oh, senhor melhor, se não reconhece a senhora de juízo, que seu menor do conceito intelectual, tanto nos jornais como no Diário Navarro. Era ainda muito novo. Ele é de Seguimor Figueiredo, com maldades e imaginoso. É verdade, eu ouvi. Imaginoso, mas não inconsequente. Orson Lentz... Não há dúvida que foi um dos seus monstros sagrados. Vou dizer, ele foi desde muito jovem um artista criador. Ele é de Seguimor. O que foi realizado, onde ele trata precisamente a exceção e queda do grande magnata dos clientários de uma cadeia de jornalismo. Era um homem de uma grande personalidade. Foi ele que lhe apresentou o patrão principal. É verdade, é verdade. Ele também era um celebrador. Reumendo ele as facetas de um artista completo. O seu talento assinou uma das obras de valor estimado a lei. A figura por direito próprio é 2020. Eu gostei de ouvir falar da capacidade e do talento dos seus chefes. Genial, é também a questão que agora é absoluta.